Oi galera, voltei. Estou aqui de volta para a gente continuar nossas dicas de maquiagem. E hoje a dica vai para olhos. Para a gente começar uma maquiagem básica, que dá para usar no dia a dia e você sabendo carregar um pouquinho a sombra mais escura, dá para usar também à noite. A gente vai precisar de pelo menos dois tons de sombra. O ideal é você comprar esses quartetos, esses duos de sombra que vendem no mercado, esse daqui é da Natura, e você brinca com as cores. A gente vai usar esse tom mais claro, é um pérola, com o auxílio desse pincelzinho aqui. É uma espuminha, na verdade, de passar, próprio para passar sombra no olho. A gente vai embaixo da sobrancelha, dá uma leve iluminada. Hoje a gente não usa mais aquela coisa super clara embaixo da sobrancelha, porque muito contrastante não fica tão legal, não fica tão suave. Então você só dá uma leve iluminada. E a dica legal é aqui, ó. No canto do olho. Encontrando aqui para o centro. Eu vou fazer do outro lado. e para dar bem aquela iluminada no olhar, você passa aqui, ó. Na junção entre a parte de cima da pálpebra e a parte de baixo do olho. Bem aqui, na entradinha. Você iluminando essa parte, fica um visual super bonito. Por mais que você esfumasse depois, com mais escuro, você mateia o seu olhar iluminado. Então, feita essa parte, a gente vai trabalhar com uma sombra um pouquinho mais escura. Hoje eu vou usar uma fumê, que é a minha preferida. Você não sabe se ela é marrom, se é cinza ou se é preta. Então ela é bem neutra. Você pode usar em várias ocasiões com várias cores de roupa. Eu vou usar esse pincel aqui, um pouquinho maior. E a gente vai começar trabalhando da seguinte forma. Rente aos cílios, aqui na parte de fora. Espalhando sempre aqui do meio para fora. Vou fazer do outro lado. Do meio para fora, certo? Bom, gente, agora que a gente já fez o cantinho do olho, eu vou ensinar a você reforçar o côncavo. O que que é? Quando a gente fecha, dá bem para ver. É esse osso que a gente tem aqui. E quando você passa uma sombra mais escura nele, você valoriza a profundidade. E deixa um olhar bem bacana. Então a gente vai continuar com a sombra fumê, que foi a mesma que a gente usou no cantinho. E vai começar aqui, passando no ossinho. Espalhando. Vai ficar bem suave, porque a ideia não é deixar carregado, não. A ideia é deixar uma coisa bem um jogo de luz e sombra. E deixa um efeito bem sofisticado. Eu, quando me maquia, eu uso o dedo, o pincel. Então, como você preferir. É que com o auxílio do pincel, talvez você não borre tanto. E se você quiser também dar uma passadinha com o dedo, dá para fazer. Então, a gente já reforçou aqui a profundidade. Quando você abre o olho, dá para ver um leve esfumaçadinho aqui. Quando você pisca, está iluminado por dentro e embaixo da sobrancelha também. Acho que agora já dá para ver a diferença desse que não tem para esse. E aí a gente reforça também aqui o cantinho debaixo do olho. Fica bem bonito. É aqui mais ou menos na linha dos cílios. Acho que fica bem legal. E é isso. Esse olho dá para você fazer com várias cores de sombra. Sempre usando uma clara e uma mais escura. E aí vai de você. Vai do seu gosto e vai da ocasião. Você pode passar uma cor mais escura aqui no cantinho. Você pode passar um colorido aqui dentro. Eu, particularmente, não acho muito legal você usar o colorido embaixo da sobrancelha. Você tem que usar uma cor neutra, um pérola, um iluminador, um beige clarinho, enfim. E aqui, para as mais ousadas, dá sim para usar um colorido. Tchau. 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 Tchau.